Com licença, quero me apresentar, o meu nome é Marco Antônio Ailer e eu sou o autor do contos que ninguém te conta, que vocês estudaram em classe. É um prazer estar aqui com vocês, apesar da quarentena, apesar da pandemia, a gente sempre dá um jeitinho de ficar junto com as pessoas que a gente gosta, não é? E eu já gosto de vocês de graça, até porque vocês me conhecem bem pelas coisas que vocês leram que eu escrevi. Vamos lá às perguntas que os alunos da professora Elaine enviaram para mim. A Yasmin me pergunta de onde vem a inspiração. Yasmin, a inspiração para todo mundo vem de tudo que está ao nosso entorno, de tudo que está ao nosso redor. De uma música que você ouviu, de um livro que você leu, de uma conversa que você teve com alguém, de uma aula que você teve, a inspiração surge para você também, tenho certeza. Agora, para mim, começou, se eu tivesse que reduzir a questão da escrita, começou com a biblioteca do meu pai. Meu pai era professor de português, tinha uma biblioteca grande e eu comecei a ler muito pequeno. Desde que eu aprendi a ler, eu já lia histórias. E meu pai também era músico, então eu tive uma convivência muito próxima com a música. Quem sabe eu tenha tido uma possibilidade de maior inspiração a partir daí, das coisas da minha infância. O Miguel me pergunta quantos livros eu já escrevi. Oh, Miguel, são muitos, mas a maioria, como esse aqui, por exemplo, são livros didáticos. Eu fiz uma coleção chamada Alpe, que foi muito usada por alunos do Brasil inteiro. Agora, os livros de literatura vieram depois. Esse aqui ainda é didático, é caderno de arte, é uma coleção de livros de arte para ser usada pelas crianças. Então, você tem aqui toda uma série de lições sobre arte, sobre música, sobre desenho. E esses livros de literatura, aí sim, o mundo chamado alfabeto. Este aqui, por exemplo, olha, que são brincadeiras indígenas. Vamos brincar com índios brasileiros? Gosto muito da questão indígena. Olha aqui, Descobrindo o Xingu, é um livro que leva vocês a conhecer todas as tribos que vivem, ainda vivem, no Xingu. E compara, o livro compara como vocês vivem, as coisas que vocês fazem com as coisas que fazem os meninos índios e as meninas índias do Xingu. E o Macaco Tocador de Violão é o meu carro-chefe. É o livro mais antigo que eu fiz de literatura pela carochinha. Esse aqui vem, inclusive, com uma música dentro dele que você liga no celular, carrega com o carry code e canta do Macaco. Era uma vez o Macaco que tinha o rabo comprido, muito comprido, muito comprido, muito comprido. Aí você precisou ver o livro para conhecer, não é? Mas eu tenho, de literatura, eu tenho mais de uma dúzia de livros já. A Pietra me perguntou, me perguntando, qual que eu mais gostei. Na verdade, Pietra, o que eu mais gostei é o que ainda vou escrever, que a gente nunca para de fazer. Mas esse aqui foi de um carinho muito grande, porque é um livro para crianças pequenas, para quem está começando a aprender a ler. E eu estou mostrando ele pequenininho assim, mas ele é grandão. Ele foi feito pequenininho assim porque foi distribuído pela Nestlé. E aí vem as letras iniciais dos nomes de cada bicho. E as crianças, de uma maneira geral, curtiram muito esse livro. Aprendendo, olha, o L do leão e todas as letras do alfabeto de uma forma brincante. Isso foi muito bacana, eu ter leitores pequenininhos, desde criancinha. Os alunos da professora Thaís, a Isadora me perguntam de onde vem a minha inspiração. E eu mais ou menos já disse, né? Dos contos, por exemplo, da cozinheira, que vocês estavam me perguntando mais, do Ratinho. A grande inspiração veio também da leitura dos contos tradicionais. De ler o que já havia a respeito do Ratinho, da Coruja. É isso que me inspirou mais, né? E a Sofia me pergunta de onde vem a criatividade e se a Coruja era mesmo tão bonita, né? Sim, a Coruja tinha uns olhos que você não acredita. Eram os olhos de matar qualquer um, né? O Ratinho ficou doido pela Coruja na hora. E a coisa mais gostosa de fazer é essa mexida na história tradicional. A história contava, olha que judiação, que o Ratinho caiu dentro da feijoada e sumiu. É muito chato, mas mentira. A verdade é essa que eu tô contando. Mora em Paris com a Dona Coruja. Essa é pra Marina. Viu, de onde é que vem o meu gosto pelos velhinhos roqueiros? Tinha uma banda no meu tempo, de criança, que tocava na praça, cidade onde eu morava, só de velhinhos. Eu acho que eu me apaixonei pela questão da música, muito mais por conta dessas experiências, desse tipo de experiência. Mas foi uma delícia escrever, reescrever os velhinhos, porque é um conto que desperta o que cada um tem de bom, de melhor. Se o cavalo, se o burro estava cansado, se o cachorro estava cansado, etc. Todos eles sempre tinham algo de melhor pra dar. Da mesma maneira nós. Cada um tem sempre alguma coisa muito boa pra dar pros outros. E é isso que esse reconto tenta passar pra vocês. E a Isadora tá me perguntando se eu gostaria de contar ao vivo, né? Contar a história pras pessoas, se eu gosto disso. Eu adoro. Eu adoro reunir as pessoas, contar e ouvir histórias. Tá bom? É uma forma muito boa de se relacionar com as pessoas. A gente contar e ouvir histórias. Ah, Gabriel, tá vendo como que é que eu me inspiro? Observando. Observando tudo, tudo em volta, todas as coisas. Observando o mundo que eu tô, eu vou me inspirando pra escrever, pra reescrever esses contos. E o Lucas me pergunta por que que eu reuni todos em um livro só. Isso é um formato mais ou menos padrão, Lucas. A gente conta várias histórias e acaba fazendo todas elas juntas num livro. Pra que vocês possam apreciar várias coisas diferentes da literatura. Várias personagens diferentes. Vários conflitos diferentes. Como é a vida da gente, cheia de novidades, né? O livro também tenta fazer isso. Não mostrar só uma partezinha. Mas mostrar um todo. Pois é, Clara. Você me pergunta se eu... Por que que eu faço releitura e não escrevo as minhas próprias histórias? Primeiro é porque, olha, olha que loucura. Tudo muda, não é? Tudo. Olha a natureza. A vida da gente é uma eterna mudança. Então eu tenho essa atração muito pertinente em mim de mudar, de trocar, de inventar. E quem sabe por isso mesmo eu prefira ver o que está escrito e que eu acho que pode ser contar diferente e contar. Mas eu tenho muitas coisas minhas também, não é? É só mais uma forma. Reescrever. E eu convido vocês a isso. Aproveito agora que as perguntas terminaram, para dizer para vocês, reescrevam. Comecem com a brincadeira de reescrever histórias. Aquilo que vocês acham diferente em uma história que te contaram, escreve da tua maneira. Inventa um novo final. Inventa um novo começo. Inventa um outro lugar para acontecer. Do mesmo jeito que a gente pode o tempo todo reinventar a vida. Olha a gente em tempos de pandemia, não é? Nós estamos reinventando uma série de coisas na nossa vida. Isso é muito bacana. Vamos tirar proveito de tudo isso. Reinventem. Escrevam. E olha, outra coisa. Continuem lendo. Muito e sempre. Porque é a melhor ferramenta que vocês têm para viver nesse mundo novo que está aparecendo por aí. Tá bom? Um beijo para vocês. Obrigado. Um beijo para vocês.